Namaste, meus putos, como é que é? Espero que esteja tudo fixe convosco, comigo está tudo ótimo, aqui fala o Chi E hoje, meus caros amigos, começamos com um tema que não tem nada a ver com o tema do vídeo mas que eu achei engraçado trazer para aqui que foi o facto do rapper Leluzivert ter perdido o diamante que tinha posto na sua testa que custava, avaliado neste caso em 24 milhões de dólares portanto o Leluzivert tinha um diamante um pink diamond engravado na testa que custava 24 milhões e perdeu esse mesmo diamante num festival de música enquanto estava a fazer crowd surfing ele mandou-se para cima da audiência e a malta sacou-lhe o diamante neste momento há alguém que está muito rico à pala deste burro que não tem outro nome eu achei esta antícia engraçada comentei isto e disse milhões de anos de evolução humana para esta merda e é a realidade para esta malta engravar diamantes na testa e depois queixar porque o perdeu e achei engraçado porque é a comparação basicamente do Vision do Thanos a arrancar a Mind Stone na cabeça do Vision é basicamente a mesma coisa pá, achei muito giro coisas que aconteceram também ao longo desta semana aparentemente um juiz muito conhecido em Portugal por ser um pouco chalupa e por disseminar ideias chalupas foi apanhado a gritar com um polícia e a dizer você está abaixo de mim você está abaixo de mim pá, eu não passo aqui o vídeo muito sinceramente porque pá, é juiz portanto eu não me vou meter nessas não me vou meter nessas andanças no entanto, achei curioso pá, este tipo de incidente ainda por cima vindo da pessoa que vem não é por acaso que o homem apareceu no relatório do Batáguas muito recentemente com as suas ideias estranhas terraplanistas indegacionistas portanto pá, não sei meu acho que é um caso perdido muito sinceramente eu hoje na verdade estou aqui para falar um bocadinho sobre aquilo que comecei a falar no relatório do Batáguas mas que não acabei porque lá está como estávamos a ver aquilo não acabei para não desenvolver muito é pá eu ando ultimamente com um sentido de pá, de injustiça social tremendo eu acho que a nossa sociedade sociedade portuguesa não funciona de todo e neste momento está a ser demasiado permissiva com algum tipo de pessoas e neste caso em particular é com pessoas que têm neste caso falta de civismo absoluto e isso eventualmente traduz em chalupas que acreditam em teorias da conspiração e que invadem pavilhões e que insultam almirantes e que grafitam e vandalizam monumentos e etc e como tal eu acho que isto é tudo produto de uma falta de uma falta de força na nossa sociedade porque muito sinceramente eu apresentei este argumento e houve logo imediatamente montes de gente que me caiu em cima por causa desta conversa em que disse que eu acho que muito sinceramente na sociedade portuguesa existe liberdade a mais e o que é que eu quero dizer com liberdade a mais é lógico a malta vem logo com o argumento de ah liberdade nunca é demais mano é ok é demais é assim é lógico que depende da pessoa e depende da forma como vocês utilizam a vossa liberdade é lógico mas de facto como nem toda a gente é sensata existem algumas pessoas que aproveitam essa liberdade para efetivamente fazerem merda ok e isso não é a liberdade não é um conceito um bocado abstrato mas não é assim tão abstrato imaginem se vocês aplicarem essa vossa teoria de que a liberdade nunca é demais nos casos por exemplo de terrorismo vocês dariam a liberdade completa a um terrorista não pois não queriam vê-lo atrás das grados certo ou um criminoso também um serial killer ou whatever portanto a liberdade nesses casos é demais em alguns aspectos certo tem que se limitar essa liberdade correto portanto em alguns casos na nossa sociedade existem limitações à liberdade inclusive durante este período do covid da pandemia existiram limitações à liberdade que foram justificadas com a tentativa de prevenção da pandemia de se espalhar correto portanto esse conceito do ah a liberdade nunca é demais não isso não funciona isso não é assim isso na realidade é uma utopia isso funcionaria se toda a gente fosse uma pessoa com civismo e com valores mas no entanto nós vivemos numa sociedade em que temos que admitir que grande parte das pessoas não tem valores muito sinceramente pá eu tenho assistido a um sem número de situações e de episódios em que me leva a crer que as pessoas hoje em dia a maior parte delas aliás nem se trata de ser hoje em dia eu acho que hoje em dia se sabe mais e se vê mais sinto que se calhar no tempo dos nossos avós as coisas não funcionavam assim porque lá está havia um pulso de ferro e é lógico que eu não digo que devemos devessemos voltar a uma ditadura não é esse o caso de todo acho que as ditaduras só prejudicam tudo e todos e muito sinceramente só prejudicam um dos setores que prejudica imenso é da arte da liberdade de expressão etc etc portanto a ditadura também nunca seria a solução para isto aquilo que seria a solução era uma justiça robusta que não existe ok para mim estas pessoas que são completamente desprovidas de inteligência que vão gritar para a porta dos centros de vacinação a insultarem um vice-almirante a vandalizarem as instalações e etc deviam ser imediatamente postas no seu lugar e a única hipótese de ser feita era pela polícia de intervenção muito sinceramente eu defendo nestes casos porque isto não é uma manifestação a malta diz ah eles têm o direito de se manifestarem claro que têm de forma ordeira e cordial como todas as pessoas qualquer pessoa tem o direito a se manifestar no entanto depende da forma como vocês o fazem se vocês vão para um local ameaçar uma pessoa insultar uma pessoa partir coisas grafitar coisas no fundo vandalizar vocês não estão a manifestar-se vocês estão a fazer um mutim e os mutins sofrem de resposta da polícia de intervenção só que cá está como isto é uma cena um bocado é um terreno um bocado pantanoso existe uma grande dificuldade eu sinto e não é das forças policiais porque eu acho que pelas forças policiais eles entravam em ação eu sinto que é do poder em causa neste caso a malta que decide se a polícia entra ou não em ação sinto que há aqui uma relutância em agir perante estas situações da mesma forma que por exemplo vou-vos dar outro exemplo que defendo no meu caso na zona onde eu moro existem imensas pessoas que estacionam em segunda fila e quando digo imensas são mesmo muitas ok e neste caso o estacionar em segunda fila naquela zona atrapalha imenso porque é uma zona em que existe muita circulação de trânsito ok portanto basta uma pessoa estacionar em segunda fila que lixa imediatamente o trânsito todo se houverem três ou quatro ou cinco estacionados em segunda fila apá fica aquela cidade fica um caos ok ou neste caso aquela localidade neste caso não é uma cidade mas é uma localidade fica um caos ok como é que se pode resolver isto com multas porque a partir do momento em que alguma entidade da câmara lá vá multar aquelas pessoas elas não voltam a estacionar ali em segunda fila se houvesse uma entidade ativa a patrulhar entre aspas a zona e a multar estas pessoas estas pessoas já não iam ter a ideia de estacionar ali a segunda vez só que lá está o civismo não é uma coisa que se ensina é uma coisa que se incute se vocês gostam de ser do contra e se vocês estão ativamente a praticar atos que vão contra aquilo que é as regras das boas práticas e que estão constantemente a atrapalhar a vida dos outros vocês devem ser punidos até perceberem que não podem fazer aquilo e em relação a isto há outros assuntos por exemplo a minha vizinha da frente está sempre a fazer barulho até às 3 da manhã sobem as escadas do prédio aos gritos percebem eu sinto que isto não é só comigo isto acontece com N pessoas e não há nenhuma nós já chamámos por exemplo a polícia umas 300 vezes e nunca lhes aconteceu absolutamente nada percebem portanto eu sinto que há nós somos demasiado permissivos enquanto Estado somos demasiado permissivos tanto com os portugueses como pessoas estrangeiras como qualquer pessoa somos demasiado permissivos e essa essa premissa neste caso esta questão de sermos demasiado permissivos apenas leva a que as pessoas se sintam mais à vontade para fazer porcaria e estas pessoas que não têm valores e não têm civismo vão sentir-se à vontade para continuar a ter esse tipo de práticas pá e quem sofre é o mochilhão são as pessoas cumpridoras as pessoas que fazem as coisas em condições certo? portanto eu acho que vivemos mesmo numa república das bananas é a maior resposta que eu tenho para vos dar em relação a este assunto e isto irrita-me demais esta situação dos chalupas dos anti-vexers e etc só veio a mostrar o quão perigoso isto se pode tornar a partir do momento em que há pessoas nas altas patentes da sociedade incluídas nisto e a não são boas profissionais e mais do que isso são pessoas que têm uma grande instabilidade mental e perigosas no sentido da desinformação epá eu sinto que isto vai ser um grave problema da sociedade talvez não daqui a 10 anos não daqui a 20 mas daqui a sei lá 50 60 podemos ter mesmo uma guerra por causa destas pessoas porque as redes sociais vieram a criar um espaço para maluquinhos se juntarem cada vez mais estas pessoas estão à vontade para se juntarem em grupinhos que é a liberdade deles desde que isso não entre em conflito com a liberdade dos outros a partir do momento em que as pessoas querem manifestar e vão atrapalhar a vacinação de outras pessoas que querem ser vacinadas e vão insultar as pessoas que querem ser vacinadas isso não é uma manifestação é como vos disse um mutim portanto isto tem que ser tratado como tal e resolvido já que é para não dar asa a outras coisas como vos disse sinto mesmo que por exemplo a nossa polícia não tem os apoios suficientes para fazer aquilo que devia fazer neste caso depois há aquela eterna discussão que é lógico há bons e maus profissionais é lógico há polícias que também têm atitudes completamente reprováveis mas esses polícias que se provam que são maus profissionais deviam também sofrer punições e deviam inclusive em última instância ser expulsos da polícia se não se não cumprem a sua função como deve de ser e de forma cívica e com respeito a todos os cidadãos deviam ser expulsos da polícia portanto tem que haver aqui o grande problema nisto é que quem manda também não possui estes valores ok portanto as pessoas que mandam e que deviam estar a dar o exemplo não o dão e como tal nada resulta ou seja por muito que vocês até tenham força policial que queira de facto agir de forma correta e da forma que deviam e querer ajudar realmente a população e ter essa motivação essas pessoas acabam por perder a motivação porque lá está os superiores não os deixam fazer aquilo que era correto e por norma há um conjunto de regras e normas que não os deixam agir em determinadas situações e portanto como é que uma pessoa se pode sentir segura se isto acontece regularmente é a minha questão pá isto funciona tanto na polícia como na magistratura como em diferentes áreas da sociedade por norma há muita preguiça em Portugal para se fazer um bom trabalho e para se ser bom profissional e isso leva-me lá está há falta de de civismo e há falta de de valores morais que se vive temos uma grande crise moral muito sinceramente hoje em dia porque lá está as pessoas não se dão sequer ao trabalho não se dão sequer ao trabalho pá e depois é lógico todo o conjunto de fatores de temos demasiados impostos e as pessoas não sentirem que são recompensadas pelo esforço que aplicam hoje em dia não vale a pena vocês serem bom profissional vocês não recebem por isso são raros os casos raras as exceções em que vocês são realmente recompensados pelo bom trabalho que fazem e portanto isto é uma bola de neve enorme como é que se vai resolver não sei não faço ideia hoje em dia olho para o setor da política e não consigo confiar em nenhum partido não consigo ver nenhum partido que represente aquilo que eu penso e aquilo que eu gostava de ver representado tenho alguns partidos com que me identifiquem algumas coisas mas no entanto não consigo ter um partido uma força política que eu consiga pensar não vou colocar o meu voto nestas pessoas porque realmente confio no trabalho delas e não consigo portanto neste momento vivo aqui num limbo e também não sou pessoa de votar em branco vou-vos ser sincero voto sempre no partido que tem a maioria das coisas que eu sinto que pronto com que me identifico no entanto por norma vai sempre dar ao mesmo percebem é muito complicado não há muita mudança neste paísinho à beira-mar plantado e eu sinto que isto na verdade é um problema a nível mundial é uma coisa que é um efeito bola de neve dos tempos modernos portanto sinto que realmente é isto que nos vai desgraçar enquanto espécie é a minha previsão acho que vamos de facto morrer todos por causa disto da idiotice humana e da falta de esforço acho que é exatamente isto que vai causar o doomsday da humanidade mas pronto sou eu amigos é a minha opinião não há muito a dizer vale o que vale sinceramente mas pronto foi o vídeo de hoje foi um devaneio por assim dizer gostava de saber a vossa opinião em relação a este tema acho que é um tema que dá muito pano para mangas sinceramente e tem aqui muitas tem aqui muitas nuances portanto gostava de saber a vossa opinião claramente e se por acaso estiverem em alguma profissão que tenha direta influência neste tipo de neste tipo de temas gostava de ouvir a vossa opinião sem sem filtro ok pronto é isto obrigado se gostarem do vídeo já sabem deixem o like sigam-me nas redes sociais todas em baixo na descrição e por último subscrevam o canal que é o melhor que me podem fazer vejo-vos num próximo tchau tchau malta partem-se bem